Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na santa paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, a nossa aula é este lindo chinelo, elaborado por mim, com muito amor e carinho para vocês. Espero que vocês gostem. Gostou? Gente, não esquece, se você já iniciou esse vídeo, volta aí um pouquinho e deixa o like aí para a Cléo, por favor. Ok, meus lindos? Comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, toca o sininho, que é para você receber todas as notificações quando nós lançarmos novas aulas. Ok, meus lindos? E também, crianças, hoje nessa aula nós vamos ter duas aulas em uma. Você vai ter a opção de ficar com uma ou com a outra. No decorrer da aula, vocês vão ver como foi que eu elaborei e aí vocês escolam. Ok, meus lindos? Crianças, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço da loja física do Milton, meu parceiro, tá? Ele vende todos os tipos de acessórios para customização em geral, tá? Não é só para chinelos, tá? É em geral. Ok, meus amores? Então, você que está precisando fazer suas compras de forma virtual ou direto na loja, tá? O Milton dispõe de uma loja lá na rua Cavalheiros 206, tá? Boxe 1, no Braz. E o meu fornecedor de chinelos similares é o Helios Decorados. Ok, meus lindos? Eu vou deixar o link do WhatsApp dele e o link da loja dele que é no Mercado Livre. Ok, meus meus amores, agora vamos lá aos nossos materiais. Então, meus lindos, para fazer esse chinelo eu usei pérolas de 0,8 mm, pérolas de 0,5 mm, pérolas de 0,4 mm, pérolas de 0,3 mm. Milímetros. Estraz de metro. Eu usei quatro pérolas de 12 mm craquelada, tá? Fio de seda de 1 mm, cola legítima, isqueiro, alicate, tesoura do decelão, tesoura normal, agulha de 9E, fio de nylon de 0,30 mm, tá? Uma agulha de 0,3 mm para bordar ponto cruz e um alfinete, ok? Teve uma pessoa que me perguntou no comentário, Cléo, o que é mm? É milímetro, ok, minhas lindas? Toda vez que a gente se fala mm, é para diminuir a palavra, né? Para diminuir a questão do vídeo. Então, toda vez que falar mm, aí vocês já vão compreender que é milímetro, ok? Agora vamos lá ao nosso passo a passo. Para iniciar o nosso passo a passo, eu estou com quatro, oito, doze, treze, quatorze pérolas de 0,4 mm, tá? E vou amarrar. Pronto, amarrei, tá? Agora, eu posso passar a ponta menor em duas pérolas, em uma pérola, tá? Não tá tão apertadinho. Tá pequeno o fio. Pronto, agora vai ficar mais fácil. Pego a minha cola legítima. E já deixo ela colando aí, depois a gente corta o rebarbo. E agora eu vou pegar uma pérola de 0,8 mm, uma 4, uma 8, uma 4 e uma 8. Opa, opa. Desse jeito. Pronto, agora o que que eu vou fazer? Volto, meu fio tá saindo aqui, eu volto em duas pérolas, ó. Pronto, e vou passar em mais duas agora. Pronto, novamente, uma pérola 8, uma 4, uma 8 e uma 4. Entro de volta aqui na minha 8, tá? Na minha 8 anterior e passo nas duas. Onde o meu fio tá saindo, ó, aqui. E posso passar em mais duas. Num total de 4 pérolas. De 0,4 mm, que está na minha base. Agora eu posso cortar já esse meu excesso aqui. Novamente, uma 8, uma 4, uma 8 e uma 4, tá? Volto nessa minha anterior aqui, ó, de 8 mm. Passo em duas aqui da minha base, de 0,4 mm. E vou, posso passar em mais duas, num total de 4. Ok? Vou trabalhar de dois em duas. E agora eu vou terminar a minha circunferência e já volto com vocês, tá? Não tem erro. Pronto, agora eu vou colocar a minha última ponta de pétala, tá? Uma 4, uma 8 e uma 4. Entro aqui. Aqui e aqui. Ó, ok? Fiz isso. Vou passar pra essa aqui agora, tá? Só um minutinho. Agora, eu pus duas pérolas de 3 mm, uma de 5 e duas de 3, tá? Totalizando cinco pérolas. Quatro pérolas de 0,3 mm intercalado com uma de 5. Eu passo por cima dessa de 0,8 e entro aqui nessas duas. Ó. Novamente. Desse jeito. Duas pérolas de 0,3 mm, uma 5 e duas de 0,3. E passo por cima da 8 e entro nas duas de 4 mm que estão na base. Ok? Mais uma vez. Pélulas de 0,3, uma 4 e duas de 0,3. Tá? E entro na base. E assim vocês vão fazer toda a circunferência, tá? E eu vou terminar agora aqui e já já volto com vocês. Pronto. Agora eu vou descer aqui, ó. Na pérola 8. Vou passar aqui em duas pérolas, quatro que estão na base. E vamos colocar o nosso miolo. Que é uma pérola craquelada de 12 mm, ok? Fiz isso. Eu venho aqui, ó. E vejo onde tá. Eu vou passar aqui por baixo do meu fio, ó. E vou entrar nela. Ok? Opa. Novamente. Eu venho aqui por baixo do meu fio. Ó. E vou entrar nela. Ok? Pronto. Entendi ela. Agora eu posso sair e arrematar o meu trabalho, tá? Aqui. Três laçadinhas. Puxo. Mais três laçadinhas. E puxo. E passo aqui pra essa pérola 8. Desconto meu nozinho aqui. Tá? Agora, novamente, eu venho aqui. Não. E dou mais. Ah, tá aqui. Fez seis laçadinhas, tá? E vou entrar na outra pérola. Agora, a gente vai encerrar a parte da florzinha. Pra fazer esse chinelo, eu usei quatro florzinhas dessa. Então, vocês vão fazer duas pra cada lado, tá? Do chinelo. Pra ficar assim. Ok, meus lindos. Já, já volto com vocês. Agora, a gente vai começar a fazer o ponto espartilho, tá? E eu vou fazer um furo aqui, ó. Um do ladinho do outro, tá? Pronto. E vou fazer um bink. Nós vamos iniciar a correia não pelo lado da correia externa. Que no meu caso é essa, tá? Ó. Nós vamos começar pela menor. Por quê? Nós vamos fazer agora. Agora, desse meu fio aqui, ó. De cima pra baixo. E subo novamente, ok? Opa, opa, opa. Deixar um pouquinho aqui. Vamos enrolar aqui, ó. Mais ou menos a espessura do meu polegar aqui, ó. Do teu polegar também. Eu fiz isso. Eu não fiz esse dedo menor. Ok? Fiz isso. Vou pôr o meu alfinete aqui pra gente começar a trabalhar com o strass. Pronto. Agora, eu venho aqui, ó. Já juntei as duas carreirinhas. E vou colocar aqui. Fiz isso. Já venho aqui prendendo. Ó. Tiro o alfinete. Volto aqui atrás. Aí, a gente inicia o nosso ponto de partilha. Só tô arrumando mesmo pra ficar tudo bem alinhadinho. Ó. Opa, só fazer uma ajustadinha bem. É alinhada aqui no início. Pronto. Pronto. Agora, eu vou. Passo na frente, ó. E vou pra trás. Pronto. Pronto. Depois do início, que o início é que você tem uma dificuldade. Depois do início é bem fácil o ponto de partilha, tá? Pronto. E agora, eu vou. Continuar fazendo ele. Quando chegar na viradinha, eu volto aqui com vocês, tá? Pronto. Cheguei no meu vezinho. Deixa eu tentar ajustar aqui. Ó. Vou voltar aqui, ó. Nesse meinho. Ó. Segurar bem aqui. Vou entrar aqui na quarta. Na quarta pedrinha de trás, ó. Vou deixar uma, duas, três, quatro aqui, tá? E ajusto. E ajusto. Deixa eu só colocar aqui. Ele tá acima. A parte de cima que ele tá descendo. Fiz isso. Ó. E vem bem aqui, ó. E pego bem aqui. Nesse quarto aí. Deixa eu dividir pra ele entrar e ajustar aqui, ó. Entrou. Eu entro aqui, já pego o próximo. Agora, é só arrumar ele aqui, porque ele tinha essa viradinha. Aí, daqui nessa pontinha, eu deixei aqui, três pedrinhas, tá? E aqui, nenhuma. Eu trabalhei já virando de uma pra outra, ok? Aí, é continuar como nós estávamos fazendo já, anteriormente, tá? Ó. Fica super fácil depois dos pontos críticos, que geralmente é o início, é a viradinha, tá? Depois da viradinha, do início, aí vai embora. Ok, meus lindos? E agora, eu vou continuar. Vou trazer já no final, tá? Pra gente terminar junto. Ó. Ele não é difícil, não, tá? Questão do início é normal. No início é difícil, depois, melhor. Tá ok, meus lindos? Já, já volto com vocês, pra gente encerrar essa parte. Ok? Pronto. Olha, agora, eu já passei no fio, tá? Ficou assim, ó. Tá? Aqui é só abrir mesmo, aonde você vê que ficou, tipo, tortinha, é só vir e separar mais ainda, tá? Ó, eu vou arrumando aqui certinho. E aqui, a gente vai entrar aqui, ó. Ó. Essa parte que eu já tenho em vários vídeos meu, tá? Tô fazendo assim, mas pelos iniciantes que entra, né? Passa aqui por baixo, ó. E vou transpassar, ó. Parte de baixo pra cima e vou transpassar a correia. Desse jeito, ok? Pronto. Passar novamente na agulha e passar embaixo dos fios. Que assim fica super seguro já, tá? 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 Pronto. Pronto, ó. Olha, meus lindos, aqui vocês têm duas opções. Vocês podem usar desse jeito. Vocês podem usar desse jeito, fazer só desse jeito o chinelo, ok? Fica super lindo, super delicado, um mimo. E vocês podem usar com as duas florzinhas, tá? E agora nós vamos aplicar as duas florzinhas aqui, pra ficar igual ao outro, tá? Então, agora vamos aplicar a florzinha, tá? Vocês veem aqui, ó. Conta um, dois, três. No terceiro, dessa parte de dentro, no terceiro... Da terceira pedrinha de estraz, você passa com o seu fio, com a sua agulha. Transpassa 100% a correia. Impurra no mesmo local, mas pra frente, tá? Ó. Comecei aqui no terceiro e vou iniciar a aplicação da florzinha no quarto, tá? Vejo aqui, olha. Então, vejo onde é que tá o furo da minha pérola do miolo. Passo aqui. E adentro a correia novamente. Aí, ah, não quero com a flor. Uso, pode usar sem a flor, ok? Subo novamente, bem do ladinho, tá? Enquanto bem pequeno. Olha só o que foi que eu fiz. Eu deixei... Quatro florzinhas vai ficar aqui pro lado de fora e três pro lado de dentro, tá? Ó. Adentrei a correia novamente em fio reto. Vem bem do ladinho. Ó. Opa, opa, opa. Um passo nessa agora. Agora, do jeito que vocês viram aplicar essa aqui, eu vou aplicar a outra, tá? Ó. Só que a outra eu vou iniciar por essa aqui, tá? Então, eu vou dar só o iniciozinho pra vocês entenderem como foi que eu fiz. E em seguida, eu vou estar acelerando. E já trago pronto pra vocês. Ó, vem aqui pro ladinho, bem assim. E vejo como é que tá o furo da minha pérola miolo. Então, eu vou ter que iniciar aqui, tá? Aí, eu vou passar aqui, ó, nessa oito. Descobro. Adentro a correia. Subo bem do ladinho. Aí eu já entro aqui nessa, tá? Aí aplico essa, essa e essa e encerro E já volto com vocês Pronto, meus lindos Aí está, tá? Nossa aulinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Espero mesmo que vocês gostem, tá, gente? Gostou? Deixa um like Comenta, compartilha Inscreva-se no canal Ao inscrever-se, toca o sininho Pra receber notificações De todas as nossas novas videoaulas Ok, meus lindos? É aqui nesse passo a passo Vocês vão ter dois modelos em um, tá? Um só com espartilho, como vocês já viram E o outro é opcional Vocês podem colocar as duas florzinhas, ok? Meus lindos Hoje o meu abraço carinhoso E o meu beijo no coração Vai para todos os inscritos no canal, tá? Vai assim para toda a turma do grupo Essa turma maravilhosa aí que me curte, tá? Gente, olha Muitos beijos para vocês, tá? E fortes abraços Agora fiquem com Deus Porque eu, ó Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.